Ontem rolou aquela jam session da Starling Academy of Music, então foi a primeira oportunidade que tive para testar o encordoamento 008 no palco. Dá uma sacada tocando com dois estágios de drive diferentes e também com levada a grupo. Esse tema que você acabou de ouvir foi The Chicken, agora vamos de Sunny. Apesar de ter levado a minha pedaleira completa, eu usei apenas o pedal de delay e outro de drive. Muita gente questionou se as cordas não arrebentariam com bends e vibratos mais agressivos, então resolvi dar uma abusada nos bends só para testar, apesar de não ser tanto a minha praia. Música Música Agora sim, vamos colocar uns bends na parada e uns vibratos mais agressivos para ver se realmente não estoura a corda e para ver se segura essa afinação. Música 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 Música